Que doce voz tem meu Senhor Voz de amor tão terna e graciosa Que enche o coração da consolação Que só quem crer desfruta Outro igual não há Que tão profundo toque o meu coração Eu posso procurar por toda a eternidade Verei outro igual não há Jesus não me deixa sofrer Sua mão me ensina o caminho De vencer o mal Com firmeza tal Que nunca estou sozinho Outro igual não há Que tão profundo toque o meu coração Eu posso procurar por toda a eternidade Verei outro igual não há Com maior prazer Em te ouvir dizer Vem meu filho Vem escutar O que fiz por ti Tudo o que sofri Na cruz pra te resgatar Outro igual não há Que tão profundo toque o meu coração Que tão profundo toque o meu coração Eu posso procurar por toda a eternidade Verei que outro igual não há Outro igual não há Outro igual não há Outro igual não há Outro igual não há